Música Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje vamos ter um papo sobre o God of War Ragnarok, God of War 5 Ontem na Playstation Showcase a gente teve o primeiro trailer com gameplay Muita gente achou sensacional, muita gente achou muito semelhante ao que a gente viu no God of War 2018 E eu vou dar uma opinião no vídeo de hoje O God of War Ragnarok foi anunciado ano passado junto com o Playstation 5 Num evento que a gente viu o Playstation 5 pela primeira vez Pra muita gente ficar no hype e falar Pô, preciso comprar um Playstation 5 pra poder jogar o grande God of War Mas quem é que vai, num lançamento de Playstation, vai querer ficar de fora De jogar por exemplo um God of War, um Uncharted, um The Last of Us 3 e tal Então foi o grande anúncio da Sony, o God of War Ragnarok E pouco tempo depois, depois que acabaram-se todos os estoques de Playstation 5 Eles anunciaram que o jogo ia ser lançado também pra Playstation 4 Eu acredito que até lá pro final da geração a gente vai ter jogo de Playstation 5 rodando em Playstation 4 Talvez em 360p, mas só pros caras não perderem dinheiro Porque não faz muito sentido e cada vez mais essa narrativa do SSD incrível, do Playstation e tal Vem caindo por terra, né? A gente viu o próprio desenvolvedor aí do Hatchet falando que o Hatchet poderia rodar até no Playstation 3 Então muita coisa vem sendo desmistificada E desde que ambos os consoles sejam x86 Não faz muito sentido a empresa perder dinheiro Em não trazer o jogo pro console da geração antiga Então a gente vai ter isso daí por muito tempo ainda, acredito eu Muita gente tá falando Que o jogo tá muito semelhante Aquilo que foi mostrado no 2018 E eu fui um desses, né? Vi ali a gameplay e falei Pô, uma das coisas que eu reclamei no God of War 2018 Que eu achei um jogo sensacional Fiz um review aqui Fiz um review com nota, inclusive dei uma nota altíssima pro jogo Achei um jogo muito acima da média Porém, ele não é o jogo perfeito Ele tem lá os seus defeitos E uma das coisas que eu reclamei bastante foi dos movimentos do personagem O jogo era um jogo muito travadão Você andava por corredores Você só pulava onde podia pular Você só se pendurava onde podia se pendurar Você não tinha liberdade Você tinha pouca customização Você tinha... Em muitos cenários, muitos ambientes Muitos daqueles mundos que a gente visita Eram muito simples graficamente Tinham poucos detalhes Então parece que muita coisa foi feita nas pressas Porque o jogo tinha que ser lançado em tempo hábil Mas ainda assim o jogo tinha uma história sensacional A modelagem dos personagens era muito bonita A interação, os diálogos A história do jogo era muito boa Tinha um porco gigante Que a gente teve que salvar e operar o porco Que foi uma parte que me marcou muito No jogo Teve o próprio combate do jogo Sei lá, talvez seja um dos melhores combates que eu vi até hoje A trilha sonora impecável Então o jogo tinha muita coisa muito boa E muita coisa Que a Santa Mônica Tinha na minha obrigação O dever moral De melhorar Todo jogo, toda sequência Tem que ser um melhor que o outro Não adianta você chegar pra mim e falar assim Ah, Baltar, mas é uma sequência Tem que ser igual Isso é o que todas as empresas querem Que a gente peça Ah, uma sequência é igual Já tá perfeito Se não tem o que botar a mão Se melhorar, estraga Esse é o tipo de coisa boba Que não é argumento pra nada Witcher 2 é sequência do Witcher 1 E olha como mudou Witcher 3 é sequência do 2 E olha como mudou O God of War Quando eu tava jogando The Order Foi um jogo que eu joguei depois do God of War 4 Eu... Logo nos primeiros Sei lá, primeiros 10 minutos de jogo Eu falei assim Cara O Galahalde é o Cretos Esse jogo aqui é da Santa Mônica Eu não sabia Não sei quem faz jogo Não sei quem desenvolve Não sei quem publica Não sei nada dessas porra Absolutamente nada E eu falei isso Aí eu falei Pô, esse cara aqui é o Cretos, cara A base do jogo é o God of War Que porra é essa? Aí o pessoal falou no chat Não, esse aí é o... Esse jogo é da Santa Mônica E é um jogo muito bom também Que a mídia acionista acabou deixando aí A galera É... Sei lá Tacar o pau no jogo E é um jogo muito bom Porém é um jogo muito pequeno também É muito curto E o God of War Ele foi lançado 4 anos depois Óbvio que os caras mudaram completamente O level design Criaram o God of War Em cima do... Do The Order Ficou excelente Só que agora Como os caras tem Praticamente tudo pronto Já tem a modelagem do Cretos Já tem mais ou menos ali Como tem que ser a ambientação Já sabe como é que vai ser A continuação da história Que eles devem estar escrevendo A história completa E lança uma parte E depois lança outra parte Então como os caras tem tudo isso Eles tem a obrigação De trazer melhorias na gameplay Na minha opinião É excelente É, mas sempre pode ser melhor Não vem com essa de que não pode ser melhor Então você ter mais liberdade Talvez você explorar a verticalidade dos cenários Subir em mais coisas Pra você poder procurar Ter mais personagens Mais coisas pra você fazer Dentro do jogo Então Coisas que eu acho que faltaram um pouco Principalmente a liberdade De você Ah, você só anda ali Novos movimentos Pro personagem que era muito durão Ah, Baltar, tudo bem Você tá querendo que o Kratos Faça a dancinha do Fortnite Cara, pra mim Pra mim Só do Kratos Ele não ter a barba rosa Escalafobética E não ter uma jaqueta De espinho E não fazer a dancinha do Fortnite Já é pra se comemorar Hoje em dia Porque a gente vê As empresas Gastando Tempo E dinheiro Com Uma quantidade imensa De jogo lacrador Principalmente a Ubisoft Soltando jogo Atrás de jogo E todos eles Igualmente péssimos Então Só da gente ter Por exemplo Um God of War Que se mantenha fiel Ao God of War A história Aos personagens A tudo que foi criado Ah, não vai ter um Kratos Que virou gay Lá por causa do Corey Balrog Que é o cara Progressista Ah, o O Atreus Arrumou uma namoradinha Lá que é esquerdista E vai fazer ele brigar com o pai Porque o pai dele É um conservador É escroto Depois ele vai pedir desculpa Para o Ser Homem Para o Thor O Gorducho Então Só de não ter essas coisas Para mim já está ótimo Ótimo Vai ser mais um God of War E a gente vai curtir Uma nova história Para mim Está ótimo Está ótimo Só que a gente vai pagar Caro pra caralho A gente sabe que a gente vai pagar Caro pra caralho O jogo vai sair lá Por 350 400 reais Sei lá quanto vai estar o dólar A gente vai pagar muito caro Nisso Então não tem porque A gente ficar aliviando Também a empresa Ah, eu vou trazer o meu jogo preferido É, os caras pegam ali Montam, sei lá Sei lá Dez horinhas de gameplay Com, sei lá Com mais cinco horas De cutscene E a galera está feliz Não Eu quero que venha uma coisa Realmente boa Né No God of War 4 A gente tem uma repetição exaustiva De inimigos Os inimigos são A variação dos inimigos São muito poucas Principalmente dos subchefes Que são aqueles caras Que tem um tronco lá E tem um de fogo Tem um de gelo São todos iguais Entendeu? Então tem muita coisa ali Que pode ser mudada E agora os caras Com a base pronta Do jogo Né Transformar o Galahald No crate Deve ter dado algum trabalho Então agora que os caras Já tem o crate pronto Eles podem fazer Muito mais coisa E criar um jogo Muito mais abrangente Né Tenha cenários Maiores Com mais exploração Tenha mais personagens E tal Sejam mais detalhados A gente viu ali Pelo trailer Que as coisas Parecem estar Bem detalhadas Tem muita gente Que reclamou lá Ah mas aí tem a menina Nórdica negra Pô Eu não tinha nem percebido Essa porra cara Pelo que eu vi na história Ela é uma namorada Do Loki Né Foi uma das namoradas Do Loki E os caras criaram ali Uma caracterização Sei lá Diferente Para a personagem Eu não vejo Muito problema nisso Não é algo que vai me atrapalhar Eu preferia ver o Thor Não o Hordão Casimito Né Lá Igual do Resident Evil Preferia ver um cara Mais É Assustador Lá Um cara grandão Tipo o Leonardo DiCaprio Com o abdome rasgado Ou aquele Thor Lá mesmo Só que também vai ficar Uma coisa muito parecida Com tudo que a gente já viu Né E os caras estão criando ali A própria Identidade deles Para a história Né Eu acho interessante A gente vai ter que ver Como é que vai ficar O personagem O Conan McGregor Lá Do World of War 4 Era muito bom Todos os personagens Eram muito bons Aqueles dois irmãos Lá A batalha Com eles Era Incrível Né Eu até falei Na época Que me lembrou O Bibop Rockstar Do Tataruga Ninja Do Arcade E Tem tudo Para ser Um jogo Acima da média É óbvio Né Tem tudo Para ser um jogo Acima da média Só que a gente não pode Ficar aliviando Também E qualquer coisa Sempre tem que melhorar Ah mas vai melhorar o que? Vai ter mais golpe Vai ter não sei o que lá Tem que ter tudo isso Tem que ficar cada vez mais bem feito Né Quatro anos aí Cinco anos Com a base do jogo criada Dá para você fazer muita coisa Né O pessoal falou assim Ah É sequência Não tem que reclamar Os três primeiros eram iguais Não sei o que Tudo bem cara Mas nada disso justifica Sempre tem que ser Melhor Sempre tem que ser melhor Sempre você tem que ver ali O que teve de errado O que teve de bug O que teve Que não agradou Né E No meu caso Eu detalhei tudo lá Nenhum repetidos Andar em corredores Aqueles mundos lá Totalmente Sem detalhe Né Tinha um lá Que parecia até o Godfall Né Quando eu olhei o Godfall Eu falei Caraca Tão feio lá Quanto o Godfall E tinha muitas coisas Que eram extremamente bem feitas Né Quando você entrava lá Na casa da Do Kratos Era muito bem feito Quando você entrava Na casa da Freia Era muito bem feito Era tudo muito detalhado Tinha aquele próprio mundo Aquele cenário fora Da casa da Freia Era muito bem feito Então Como todos os jogos Tem muita coisa Muito bem feita E muita coisa Que os caras Não dão atenção E eu acho que Essas coisas Tem que melhorar Sempre tem que melhorar A jogabilidade tem que ser melhor Tem que ter ali Mais variedade de golpes Tem que ter mais Customização Tem que ter mais liberdade Pelo menos na minha opinião Talvez explorar A verticalidade Dos cenários De uma forma mais Livre E É isso aí Essa é a minha opinião Vou ficando por aqui Coloca nos comentários O que você achou Do grande God of War A Ragnarok Se você já comprou Um Playstation 5 Para jogar Se não comprou ainda Link na descrição Comprando nos links na descrição Você vai estar ajudando Eu recomendo que você compre Na Amazon Tudo que você comprar Comprar televisão Para jogar o God of War Em 4K Em 8K 120fps Link na descrição Da Amazon Que você vai estar ajudando o canal Um grande abraço A todos A nós Estamos juntos E até a próxima Fui